Pai, prenderam gente demais, vou te dizer, essa Polícia Federal do Brasil, a Polícia Civil do Piauí, a Segurança Pública do nosso Estado, nunca trabalhou tanto, nunca trabalhou tanto. Olha, e tem que ir pra cima de vereador bandido, tem que prender prefeito ladrão, tem que prender político vagabundo, e tem que prender faccionado, e tem que prender criminoso, porque a sociedade espera isso, a sociedade quer uma resposta, o cidadão de bem, a dona de casa, o pai de família que trabalha, ele quer poder andar na moto dele, andar no carro dele, dormir na casa dele, sem ser escarreirado por bandido. Olha isso aqui, nove pessoas presas em Uruçuí, no sul do Estado, Antônio Almeida, Baixa Grande do Ribeiro e Guadalupe, tudo isso lá no sul do Piauí, bandido fazendo o diabo por lá, cinco veículos roubados e muita arma de fogo foram apreendidas. É, é o governo chegando, é a força da polícia dizendo, comigo não, violão, bandido aqui vai pra taca, mostra aí, Sérgio Alon. Na operação, a prisão de nove pessoas, além de apreensão de drogas, armas e munições. A ação aconteceu no sul do Estado, nos municípios de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Antônio Almeida e Guadalupe. Ao todo, foram sete mandados de busca e apreensão. Cinco veículos foram recuperados, além de duas armas que foram apreendidas. As ações foram desencadeadas na região sul do Estado do Piauí, mais especificamente na cidade de Uruçuí e grande região. Teve como objetivo cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumprimento de mandados de prisão e recuperação de veículos com restrição de furto ou roubo. Até o momento, oito pessoas foram presas por força de mandado de prisão. Foi dado cumprimento a outros sete mandados de busca e apreensão e cinco veículos com restrição de roubo foram recuperados. Duas armas de fogo apreendidas. Essas ações irão continuar com o objetivo de combatermos a criminalidade e levarmos paz ao trânsito. A população acredita quando prende bandido e mostra que o trabalho está sendo feito. E essa Polícia Federal do Brasil, vou te dizer, a civil aqui no Estado e a Federal também. A Polícia Federal hoje amanheceu na porta de muita gente aqui em Teresina, lá em Oeiras e no Maranhão. Então, meu amigo, tem que pegar e tem que ir nesses bandidos lá de Brasília também, viu? Esses bandidos que a gente apelida ele de deputado federal, tem um bocado de bandido ladrão aí. Uma raça de bandido que não deixa o país crescer, rapaz. O Brasil hoje não faz nada mais não. Tudo é por deputados federais. Não vai mais nada para as cidades. Não vai mais nada para os municípios. Agora tudo é para a emenda de deputado. O deputado federal ganha eleição, gasta 10 milhões e fatura não sei quantos bilhões só na base do roubo e da safadeza lá em Brasília. O federal tem que prender um bocado desse bandido aí para o brasileiro confiar na segurança pública desse país. Essa é que é a verdade.